Pode-se candidatar, candidataram-se a pontos de cultura, associações, sindicatos, organizações, sem fins lucrativos, mas já com pessoa jurídica constituída. Exatamente. Agora, tematicamente, eu queria que você traçasse um leque de quem são esses pontos de cultura, a variedade deles. Aí é que eu acho que começa a questão. Num determinado momento, quer dizer, o que cabe ao gestor público? Ele tem que responder qual é o propósito e a finalidade dessa política para o conjunto da sociedade brasileira. Então, assim, você tem, o que a gente identifica é que houve um crescimento muito grande dos pontos de cultura e, portanto, do orçamento que está vinculado aos pontos, sem que tivesse uma avaliação de como que o Estado estaria monitorando esse processo e orientando esse processo. Me dá um exemplo. Na gestão administrativa, na relação com os estados e municípios, que também são parceiros nossos na formação de redes de pontos de cultura, na análise de como que a experiência do ponto contribui para formar políticas de Estado, vou dar um exemplo. Hoje, a gente está desenvolvendo uma política nacional para a infância brasileira, o Ministério da Cultura. Estamos lá desenvolvendo uma política para a juventude. Estamos desenvolvendo uma política de cultura e meio ambiente. São agendas de formação de cidadania cultural, pensando o Estado brasileiro no seu conjunto. Como é que o Brasil está hoje? O que o Estado está, de alguma forma, se posicionando para fazer diante da sociedade? Quando você olha a rede de pontos de cultura, essa rede produz iniciativas e experiências que têm condições de nutrir essa formulação de propostas, de formulação, de prática. Quando ela se constrói num modelo apenas de rede, de expansão em escala, sem que o Estado procure essa interlocução e esse diálogo, para ver de que maneira que a rede colabora para formular uma política para o conjunto da sociedade, você passa a ter uma dificuldade de explicitar para o resto da sociedade brasileira o que você está selecionando determinados grupos em detrimento de outros. De fato, é muito difícil porque uma coisa não tem o peso igual à outra. Agora, eu queria que você me dissesse da diversidade do que tem sido esse trabalho dos pontos culturais. Porque algumas manifestações, eu imagino, são manifestações religiosas de cunho africano, de origem africana. Outras são manifestações musicais, outros de dança, outros, acho que, acredito, deve ter menos, mas literatura, por exemplo, literatura de cordel, não sei se vocês contemplaram alguma coisa aí. Como se fosse um painel. Olha, uma das questões é que a gente não tem esses dados. A gente não tem um mapa, não foi elaborado um mapa dessa diversidade de linguagens e de temas dos pontos de cultura nesses sete anos que o programa foi se construindo. Bom, 2.500 pontos são muitas coisas. No entanto, e a gente está hoje exatamente com, a gente fez um acordo com o IPEA, porque o IPEA fez duas avaliações do programa, e a gente está nesse momento criando essas tipologias que você está colocando que são fundamentais. A gente tem que conhecer a natureza do trabalho dos pontos de cultura. Mas a diversidade é grande. A gente tem desde griôs, que são a transmissão oral de saberes, de mestres de cultura popular. A gente tem pontos de cultura em aldeias indígenas, que hoje a gente vem discutindo com a FUNAI. Que política que é essa de pontos de cultura em aldeias indígenas? A gente tem pontos de cultura que são terreiros, até os mais inovadores, que desenvolvem linguagens na área de teatro, de dança, de músicas. Quer dizer, a diversidade é muito grande. Nesse momento, a gente está olhando para os pontos de cultura como produtores de conhecimento. Eu acho que é nesse momento que a gente está. É muito difícil você valorar a importância de cada um desses pontos. Agora, desses 2.500, há possibilidade de ampliar mais pontos de cultura? Porque eu sei que vocês lutam com o contingenciamento de verbas. Então, eu acho que a possibilidade de ampliar existe. É evidente que existe uma intenção do Ministério da Cultura nesse sentido. Agora, trabalhando com um modelo um pouco diferente. Quer dizer, estabelecendo que essa relação tem que se dar através do Pacto Federativo, através dos municípios e dos estados. Tem que ser colaborativa nesse sentido. Quer dizer, não cabe ao governo federal descobrir quais são os novos pontos de cultura que tem que ocorrer, acontecer no Brasil. Isso é uma coisa. A outra é, do ponto de vista da gestão, a gente está muito preocupado em não verticalizar as saídas. Quer dizer, a gente tinha aí, todos os pontos de cultura tinham um orçamento pré-fixado de 180 mil reais durante três anos. A primeira pergunta que a gente fez quando chegou na secretaria é por que 180 mil? Assim, qual é o que que conduz a esse valor? Isso ainda do orçamento de 2007, né? É, isso foi um padrão que foi definido. Todo ponto de cultura, ele tinha um orçamento de 180 mil durante três anos e depois ele tinha a possibilidade de ganhar prêmios, como foram feitos vários prêmios e novos editais, que foi criando uma certa sustentabilidade para o programa através dessas iniciativas da secretaria. O que hoje a gente se pergunta é, existe uma diversidade cultural imensa no Brasil, né? Existem modelos de pensar a ação desses pontos muito diferentes. Então, a gente vai ter que começar a imaginar que tem que ter faixas de financiamento para pontos de cultura. Você vai refazer os editais, então? É, a partir do plano de trabalho, do tipo de escala que você está gerando na região, do tipo de articulação que está sendo estabelecida. Você pode ter ponto de cultura que tem um valor a mais do que 180 e a menos. Você pode ter uma série de ações paralelas, de residências, de intercâmbio, de circulação. Você pode criar uma ação com os governos e com os municípios que seja na formulação de outro nível de política. Vamos fazer uma política para a juventude? Em que medida que a gente tem redes que contribuem para essa execução dessa política? Então, são muitos os modelos que a gente pode estar implementando, e nós não só estamos estudando, mas estamos, inclusive, discutindo com vários pontos de cultura para fazer o Cultura Viva avançar. Você, inclusive, logo após tomar posse, você fez uma reunião com a Comissão Nacional de Pontos de Cultura, onde você foi muito cobrada ali, eles achavam que a gestão estava muito centralizada. Qual foi a resposta que você deu para isso? Então, primeiro é o seguinte, existe uma cobrança que é legítima, que é a cobrança de editais que foram publicados e que muitos estão inadimplentes desde 2008. A compreensão que... O que significa, por outro lado, que há controle, né? É, e aí, assim, eu acho essa cobrança absolutamente legítima. O Estado, ele publicou um edital, fez uma seleção, e ele tem que responder efetivamente a isso. Então, o que nós estamos fazendo hoje é colocar em dia os compromissos financeiros que estão em atraso desde 2008. Premiações, editais, né? Alguns a gente pegou com dificuldades administrativas, alguns desses editais foram objeto de sindicância, junto à CGU, enfim, aí houve um processo de paralisação em função dessas ações, dos órgãos de controle do Estado, e a gente está identificando isso. Outros editais perderam validade de prazo, de vigência. Então, no momento em que a gente entra na secretaria, isso já tinha acontecido. É o caso do edital da Escola Viva e do Agente Cultura Viva, que criou uma grande comoção, que obviamente são jovens, que foram selecionados para desenvolver um determinado programa, chamados pelo Ministério da Cultura, e esses editais perderam vigência, um em 2009, um em julho de 2010, e o outro no final de 2009. Então, a gente não tem condições legais de realizar o edital hoje. Agora, nós estamos colocando indícios, compromissos, e aí, obviamente, obedecendo o fluxo de recursos do próprio Ministério da Cultura. Bom, vocês tiveram verbas contingenciadas no orçamento de 2011, certamente. Como todo governo federal, tivemos verbas contingenciadas. Para que nós não sejamos acusados de que a imprensa sempre fala aquele lado ruim das coisas, eu queria que você falasse o lado bom do Cultura Viva e dos pontos de cultura. Bom, primeiro, eu acho que essa revelação, a primeira coisa, essa compreensão que o ministro Gil teve, é de que em cada lugar do Brasil, em cada bairro, em cada comunidade, existe quem crie e produz cultura. E que cabe ao Estado brasileiro reconhecer isso, e que uma forma de reconhecimento é visibilizar essas iniciativas, e torná-las sustentáveis. Ou seja, fazer com que o Estado, reconhecendo-as, dê condições também para que elas sobrevivam, e que elas encontrem as melhores condições de ascender. Eu acho que isso motiva o Cultura Viva, e isso talvez seja o principal bônus do programa. Obrigado, Marta, mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio. Se você deseja ver de novo, copiar essa entrevista, ou enviar críticas e sugestões para o programa, acesse www.senado.gov.br.tv Cidadania agradece a sua atenção, e até a próxima edição.